Eu te pergunto, essa tentativa da oposição de derrubar o decreto de Lula deve passar no Congresso? O que você acha? Lu, boa tarde, boa tarde Alessandro, Gabi, Hélio Beltrão, meu amigo, todos vocês que acompanham aqui a CNN, sempre provocando, né Lu, para o pessoal participar, mandar no nosso direct, nos nossos Instagrams aqui, Twitter e também no YouTube, o pessoal comenta bastante no YouTube aqui, Lu. A percepção, inclusive do pessoal, do líder da bancada do agro, da FPA e do líder da bancada da bala, né, porque tem a bancada da bala, né, aliás, que é uma bancada forte, né, dos militares e tudo mais, é que dificilmente vai passar algo que derrube o decreto inteiro. Então, essa é a percepção. E eu também acho que é difícil a oposição ter força para passar algo que derrube o decreto inteiro. O que pode acontecer, e aí a estratégia deles, em uma parte ou outra, por exemplo, no calibre da arma. Tá rodando, inclusive, viu Lu, um vídeo aí na internet agora do próprio presidente Lula, dizendo que quando lá atrás, né, ele era o pé no chão, mais cimprão, como diz o outro lá no interior, e ele caminhava a pé de um lugar para o outro aqui, no nosso país, né, na juventude dele, ele andava com uma garruxinha na cinta, porque ele tinha medo, né, porque era perigoso, e ele andava a pé sozinho. Então, para o presidente Lula que andava com uma garruxa na cinta, é muito difícil, agora que ele é presidente, que tem todo o inturge, toda a segurança, não permitir que o cidadão tenha a sua arma. Hoje, Lu, comparando, tá, a garruxinha é uma 380, porque a garruxinha é uma arma, né, ou a garruxa, né, para quem não sabe, é uma arma muito artesanal, antiga. Por favor, explique, eu não entendo muito de arma, não. A garruxa é uma arma artesanal, onde você bota uma bala só, fecha ali o cano e tal, é muito antiga. Hoje, uma arma, vamos dizer assim, comparada, é a 380, que o pessoal fala, puxa, mas é uma arma que não vai proteger ninguém, a gente precisaria ter acesso a algo um pouco com poder de proteção maior. Então, é por isso que tem a discussão, não estou nem entrando métodos, se eu sou a favor da 9mm ou não, mas é o poder de proteção maior. Então, acho, Lu, concluindo, que eles vão ali no detalhe, eles não vão conseguir derrubar tudo. Essa é a minha percepção, a oposição, ainda mais com o Lula fazendo esse samba aí dos ministérios, dando ministério, trazendo até PP republicanos para sentar em cargo, ele está comprando, entre aspas, óbvio, apoio no Congresso. Então, não vai conseguir derrubar esse decreto inteiro, não. Ele dando uma de Caio Coppola e trazendo aqui os outros assuntos que a gente vai discutir. Daqui a pouco a gente vai discutir essa aí, a reforma ministerial. Pois é, que a gente recebe, vai lendo as notícias e mistura um pouco. Muito bem, Alessandro, sobre armas ainda. Essa tentativa da oposição, então, de derrubar o decreto do presidente Lula, pode passar no Congresso, na sua opinião? Boa tarde, Lu, boa tarde, Poit, Gabi, Hélio. Olha, concordo com o Poit, que vai ser bem difícil ter uma aprovação. Aí, acho difícil porque você tem que ter uma articulação, um momento político muito específico para fazer um bloco ali contrário ao governo. E nós temos realmente aí, nesse exato momento, uma tentativa do governo de tentar compor com o Congresso, com uma parte do Congresso, tentar obter uma maioria mais robusta para aprovar suas medidas. Então, acho que nesse momento atual, dificilmente o próprio Congresso, e olha só, o Congresso tem toda a legitimidade para discutir, debater, a legitimidade, a constitucionalidade do decreto. A Constituição prevê essa possibilidade, ou seja, a possibilidade do Congresso sustar um ato normativo do Poder Executivo, não há problema nenhum isso, está previsto na Constituição, mas vai ter que olhar caso a caso, especificamente, o decreto que foi aprovado, para verificar se realmente viola a Constituição, viola regras fundamentais do Estado brasileiro. No mais, eles têm que obter essa maioria, que também acho que não vai ser muito fácil. E eu quero só trazer um dado aqui, Lu, extra, para terminar a minha fala, que é, nos últimos cinco anos, só para a gente ter uma ideia disso, nos últimos cinco anos, nós tivemos praticamente, dobrou o número de pessoas com posse privada de armas. Ou seja, é muita arma. Ou seja, nós saímos mais ou menos de 1,3 milhões de armas. Isso aqui, eu acho que, se não me engano, é uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Igarapé, nós saímos de 1,3 milhões de armas em posse privada para, mais ou menos, 2,9 milhões de armas. Então, nós tivemos, nos últimos anos, ou seja, durante o governo Bolsonaro, um movimento que jogou, que jorrou armas dentro da sociedade. E a questão fundamental, e aí, no mérito com relação ao decreto, a gente tem aí algo importante, é que a gente precisa bloquear esse derramamento de armas que estava acontecendo, e mais do que isso, temos que fiscalizar. O problema fundamental agora é regulamentar e fiscalizar, porque, na verdade, nós não sabemos na mão de quem estão todas essas armas. Muito bem. Hélio Beltrão, além da gente ter essa questão da possível derrubada ou não, depende de como o presidente Lula vai se articular com o Congresso Nacional desse decreto dele, que diminui aí a circulação de armas, esses números que Alessandro traz aqui para a gente, que a gente já conhece alguns desses números, tem aí uma questão, numa fala do presidente Lula, que fala sobre a desigualdade econômica, né? Quem é que está com essa arma? Quem é que pode comprar essa arma? E aí, ele fala que pobre trabalhador não conseguia comprar arma, quem dirá, um fuzil. Quero te ouvir. Boa tarde, Luciana, meu caro Poit, Gabi, Alessandro. Olha, é assim, o Brasil tem um problema de violência seríssimo que não está sendo tratado devidamente. Então, o brasileiro convive em centros urbanos, principalmente, o tempo inteiro, principalmente o simples, convive o tempo inteiro com bandidos, criminalidade. E a possibilidade de você ter uma defesa e não simplesmente você tentar chamar a polícia no momento que há o crime, é muitas vezes a única defesa que o brasileiro tem. Esse assunto todo começou lá em 2005, quando houve um referendo sobre se o comércio de armas no Brasil deveria ser proibido. O brasileiro disse majoritariamente não, não deve ser proibido. 64% disseram que não, 36% disseram que sim. E aí se passou o tal Estatuto de Desarmamento, que não proibiu o comércio de armas, mas basicamente inviabilizou o porte de armas e dificultou tremendamente a posse da arma. Você tem casa, por exemplo. E aí começou essa guerra de decretos, na verdade, porque inicialmente o Estatuto de Desarmamento foi regulamentado por decretos muito restritivos. Aí veio o Jair Bolsonaro e flexibilizou, veio o Supremo, na minha opinião, em parte, legislando e considerou os decretos do Bolsonaro ilegais. E agora vem o Lula e estabelece novos decretos super restritivos e que estão contradizendo de novo a lei. Por exemplo, no caso de quem deve fiscalizar os tais CAQs, os colecionadores, atiradores, caçadores, etc., a lei diz que deve ser o Exército. O Lula botou no decreto, não, eu quero que troque para a Polícia Federal. Claramente contradizendo a lei. Um decreto não pode contradizer a lei. Ele está abaixo hierarquicamente nas leis, do que a lei. Ele está abaixo hierarquicamente do ordenamento jurídico. Então ele não pode contradizer a lei. Então está havendo essa guerra e que eu acho que o local correto de resolver é exatamente o Congresso Nacional. É o único que poderia legislar sobre isso. Nem o Supremo deveria legislar, nem o Executivo deveria legislar sobre isso, que é o que vem de fato acontecendo nos últimos tempos. Então eu espero que o Congresso Nacional coloque a sua posição. E eu acho que é isso que está sendo discutido. Então, afinal, vamos esclarecer, isso vai ficar no Exército, vai ficar na Polícia Federal? Esses calibres mencionados vão ser permitidos ou não? Não importa o resultado. O ponto é que eu acho que é o Congresso é que tem que agir e deixar claro qual é a regra. Claro qual é a regra. E o que está acontecendo é uma guerra de decretos do governo anterior e agora desse governo. Então eu espero que essa questão seja sedimentada, flexibilizando, na minha opinião, as armas. Porque esse aumento que, só para concluir, esse aumento que o Alessandro mencionou na propriedade de armas por privados, na verdade, está correlacionado com uma diminuição substancial na violência no Brasil. Você teve na mesma... não quer dizer que seja causalidade, mas há uma grande correlação entre o aumento desse número de armas e a diminuição da violência no Brasil. Então vamos ter uma discussão séria sobre o que deve se fazer e é o Congresso que deve definir. De vez em quando aparece, como o Hélio trouxe agora, muito bem colocado aqui, não quer dizer que seja causalidade, né? Porque de vez em quando aparece esse número, ah, a violência diminuiu nos últimos anos. Mas nós já trouxemos essa pesquisa aqui e falamos já algumas vezes para os nossos telespectadores que os fatores são múltiplos, inclusive o fato de a gente ter ultrapassado por dois anos de pandemia. Por isso que o Hélio fala não quer dizer que seja uma causalidade. Gabi, quero te ouvir. Primeiro, boa tarde, Lu, Hélio, Poit, Alessandro. Lu, adoro você de preto. Obrigada. Amei. Tá linda, nossa. Amei, amei. Bom, vamos lá, falar agora sobre um tema que não é tão lindo assim, né, que é o armamento. Nossa, eu gostei de todas essas intervenções que foram realizadas aqui, acho que são reflexões que a gente tem que pesar os dois lados, mas o fato é que no governo Bolsonaro houve uma flexibilização, no meu entender, exagerada do acesso às armas pelo cidadão comum. Houve um momento em que houve concessão de 1.100 armas por dia para pessoas físicas, né, o que eu acho um exagero. E vamos lembrar que esses novos decretos que estão sendo colocados por esse governo atual, eles acompanham um pouco o que sempre foi, né. A gente não vai proibir a comercialização de armas no país, mas precisa ter um controle, você não pode, né, dar acesso ilimitado, você tem um arsenal em casa. É importante que a segurança pública, que a polícia, aquelas pessoas que são treinadas para lidar com violência, que elas tenham, sim, equipamento, tenham pessoal, né, tenham preparo para combater a violência. Mas o cidadão comum não precisa ter um exagero, né, precisa ter uma coleção de armas. E um outro ponto também que eu queria lembrar é que no governo Bolsonaro, o que aconteceu? Essa questão dos CACs, que a gente sempre fala, né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Na verdade, muita gente se credenciou como CAC sem ser CAC, né. Então por quê? Porque os clubes de tiro ficaram autorizados a funcionar 24 horas por dia e se colocou no decreto que quem fosse CAC poderia transportar a arma sempre municiada. Ou seja, isso de uma forma indireta acabava permitindo que as pessoas andassem sempre com munição e às vezes munição de alto calibre no carro com a desculpa de que iria para o clube de tiro. O novo decreto, ele estabelece novamente restrições. Olha, clube de tiro não pode ficar aberto 24 horas e quem for um CAC, um colecionador, ou quem usa o tiro como esporte, pode carregar a arma, mas desde que ela não esteja carregada. Quando ele chegar no clube, aí ele carrega a arma. Então são essas questões que a gente está debatendo agora. Eu acho interessante que nós aqui no Grande Debate, que a sociedade se debruce sobre isso, mas a gente já tem o Estatuto do Desarmamento, já tem uma lei que delega à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça regulamentar de acordo com a evolução das coisas, o que vai ser restrito, o que vai ser acessível ou não. Então eu penso que não haveria necessidade de mudar a lei. Mas se for para mudar, que seja pelo Congresso Nacional, concordo com o Hélio. Vamos então debater. Nada impede o debate.